A nossa videoaula de hoje, vamos ensinar como trocar o teclado desse notebook. Esse notebook aqui é um HP, modelo dele, Pavilion DV5. Nós vamos aprender a fazer a substituição desse teclado aqui que está ruim. Vamos embora. Vamos virar de cabeça para baixo. O primeiro passo... Nós vamos vir aqui nessa trava, vamos puxar para o lado que automaticamente a bateria sobe. Vamos remover a bateria. Vamos agora aqui, remover esse parafuso aqui do cantinho, para essa tampa primeira aqui sair. Então, vamos lá. Tiramos a primeira tampa. Essa segunda tampa aqui, é esse parafuso aqui, que vamos tirar. Vamos puxar para cima. Esse parafuso fica preso na tampa, tá? Tiramos segunda. Então, nós vamos ter que remover agora. Vou virar para cá. Nós temos que remover esse parafuso aqui e esse parafuso aqui, tá? Que tem aqui, tem até o símbolo do teclado, tá? Esse aqui do lado do HD e esse aqui do lado da plaquinha Wi-Fi. Então, vamos remover. Minha chave com ímã aqui, para poder puxar o parafuso. Ó, o parafuso acompanha. Então, automaticamente, o teclado na parte da frente, ele já está solto. Tá? Esses dois aqui que prende ele. Vamos aí, virar ao contrário agora. E vamos agora aqui, ó, por essa brechinha aqui, ó, por trás, levantar ele, tá? Já está até um pouco solto. Então, nós vamos ter que ter uma, um estilete, uma espátula de técnico, alguma coisa para poder fazer a alavanca dele. Então, vamos embora. Ó. Muito fácil. Aqui, ó, o teclado, então, ó, já foi removido, tá vendo aqui? É muito fácil. Soltamos os dois parafusos. Agora, para a gente desprender ele daqui, ó, nós vamos ter que levantar essa travinha aqui que segura o cabo flat, tá? Nós temos que levantar essa travinha aqui, ó. Muito cuidado, ó. Levantamos e tiramos. E para colocar, é a mesma coisa. Basta você somente sentar nessa posição aqui e descer essa alavanca aqui. Então, vamos estar colocando outro teclado no lugar aqui. Então, está aqui. Outro teclado bom agora. Esse teclado aqui está novo agora. Eu comprei pela internet. A gente vai ter que agora sentar aqui, ó. Encaixar ele aqui. Tá? Fumou o restinho para encaixar aqui. E para descer a travazinha, tá? Que eu estou meio sem jeito aqui. Que eu estou gravando. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá. Então, eu já consegui travar ele aqui dentro. Tá. E vamos agora colocar ele no lugar. Colocar no lugar. Basta somente encaixar ele, ó. Você vir depois, ó. Jogando ele para baixo. Está vendo aqui, ó. Já está sentado. Já sentou no lugar. A gente, então, pode fechar aqui ele. O HD saiu do lugar aqui. Que eu estou meio sem jeito. Pessoal, não tem tanto mistério, não, tá? Fácil, 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 fácil tirar esse teclado. Já estamos colocando ele no lugar de novo. Basta somente agora a gente colocar o... O parafuso aqui que prende o... O que prende o teclado lá por baixo, ó. Colocamos o teclado. O parafuso. O outro parafuso aqui. Esse aqui não tem tanto mistério para trocar esse teclado, não. Existem teclados piores para ser trocados, tá, pessoal? Esse aqui não tem tanto mistério, não. Esse aqui é mole, 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 mole. Tá? Esse aqui basta... Vindo a pressão aqui agora. Vou colocar o rapuzinho travando aqui nele. O cabo aqui, ó. Esse cabo está ali embaixo. O cabo pegou. Então, aí, o HD no lugar. Agora podemos virar ele na posição contrária. Podemos, então, colocar... A segunda tampinha no lugar, ó. Essa travinha aqui dele está quebrada, tá? Ela já está quebrada. Não era para ter saído daqui, não, tá? Opa! E agora é somente sentar, então, a bateria. Botar a bateria para trás. E senta ela. Fechadinho. É só fazer a conferência dele, tá? Tá, então, pessoal. Nosso canal ensinou para vocês hoje como fazer a troca aí do... Simples e fácil, viu? 3im. Como a gente fazer a troca aí do teclado do notebook HP Pavilion DV5. A gente volta amanhã e conta as dicas de tecnologia. Fui. Tchau, pessoal. Tchau.